Eu vi que te falei muito favorável por mim Eu sei que eu sei que eu não quero ser você Eu não faço sentido, mas falei Vai, Maria, não vai lá! Eu posso ter um pouco calmo que eu não vou falar Eu não sei, eu não faço sentido Eu não sei, eu não sei, eu não vou falar Eu não sei, eu não sei, eu não vou falar Agora vem aqui dizer que vai lutar Não dá pra acreditar Agora vem aqui dizer que vai lutar Vai, Maria, vai, vai! O que vai fazer? Eu te amo ajudar O amor que eu sou, eu não vou plechar Eu não sei, eu não sei, eu não me esque Swee, eu não sou Com sua presença, eu te guardo a voz, a gente a me pensar, o que pode fazer se você não gostar? Com sua presença, eu te guardo a voz, a gente a me pensar, o que pode fazer se você não gostar? Com sua presença, eu te guardo a voz, a gente a me pensar, o que pode fazer se você não gostar? Com sua presença, eu te guardo a voz, a gente a me pensar, o que pode fazer se você não gostar? Com sua presença, eu te guardo a voz, a gente a me pensar, o que pode fazer se você não gostar? Com sua presença, eu te guardo a voz, a gente a me pensar, o que pode fazer se você não gostar? Com sua presença, eu te guardo a voz, a gente a me pensar, o que pode fazer se você não gostar? Com sua presença, eu te guardo a voz, a gente a me pensar, o que pode fazer se você não gostar? Com sua presença, eu te guardo a voz, a gente a me pensar, o que pode fazer se você não gostar? Com sua presença, eu te guardo a voz, a gente a me pensar, o que pode fazer se você não gostar?